então vou falar um pouquinho sobre uma curiosidade que é uma dúvida de muita gente como que a gente se refere ao dia dos namorados aqui, se a gente deveria falar Valentine's Day e é uma possibilidade só que não é uma tradução exata porque Valentine's Day como eu já falei em outros episódios que foram perto do Valentine's Day de fevereiro, ele faz referência a São Valentim ou Valentino os dois nomes são aceitos que é considerado um santo casamenteiro e aqui pra gente Santo Antônio é considerado um santo casamenteiro e o dia de Santo Antônio é 13 que é amanhã, por isso então na véspera do dia de Santo Antônio é que a gente comemora o dia dos namorados então não casa muito falar que é Valentine's Day porque Valentine, embora acabe representando o seu par romântico e eles falem be my Valentine quando querem pedir pra alguém ser seu par romântico tem essa relação direta com São Valentim ou São Valentino então você pode dizer que é igual o Valentine's Day no sentido da comemoração porque é muito parecido a questão dos casais comprarem presentes normalmente flores, chocolate cartão sair pra jantar então a comemoração é muito parecida mas o dia não vai bater muito porque a pessoa vai pensar em São Valentim ok? e aqui seria Santo Antônio então seria aí o nosso Boyfriend's and Girlfriend's Day baby you're all that I want when you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe we're in heaven and love is all that I need and I found it there in your heart it isn't too hard to see we're in heaven I'm Tchau, tchau.